Indubitavelmente o megalodonte era um tubarão colossal, mas qual era exatamente o seu tamanho? Essa pergunta seria de resposta simples se tivéssemos um esqueleto completo da criatura, o que não é o caso. Tubarões são animais cartilaginosos, o que significa que seus esqueletos consistem de cartilagem flexível, ao contrário dos ossos rígidos. No entanto, a cartilagem não se fossiliza de maneira adequada. Acredita-se que o megalodonte seja um ancestral do grande tubarão branco, mas em proporções muito maiores que a espécie atual.